Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Casa 4, também conhecida como Fundo do Céu ou Imuncoele. Não sei falar, não sei a pronúncia correta no latim, tá bom? Mas é isso, Imuncoele, é assim que você vai procurar no Google e depois você me conta como é a pronúncia. Bom, primeiramente a gente não pode confundir esses dois conceitos, Fundo do Céu e Casa 4, porque são conceitos diferentes e em alguns momentos, dependendo da divisão de casas que o astrólogo que você consultar for utilizar, pode ser que esses pontos não sejam coincidentes. Só que a divisão de casas que eu utilizo faz com que esses pontos sejam coincidentes. E na verdade, a maior parte das pessoas que trabalham com astrologia hoje, contemporaneamente, vão combinar os assuntos dessas duas casas. Porque o que que acontece? O Fundo do Céu, dessas duas casas não, o Fundo do Céu é uma coisa e a Casa 4 é outra. O Fundo do Céu é o ponto mais baixo em relação a você, né? Ou seja, é o Fundo do Céu, né? Tem duas formas de medir ele, mas a gente não vai entrar nisso agora. Ou talvez entre, não sei. Vamos tentar, vou tentar. Não, é muito difícil, não vou entrar agora, não, porque vai demorar mais uns 15 minutos só de explicação. Existem duas formas de medir o Fundo do Céu, é só isso que você precisa saber. Se aqui é o topo do Céu, aqui é o Fundo do Céu, é o lado oposto. Então é o contrário do Sol no meio-dia, é isso. Então o Sol da meia-noite, o Sol da meia-noite é o ponto mais fundo do Céu. E a Casa 4 é uma casa mundana que vai falar sobre tradições, que vai falar sobre família, que vai falar sobre relação com pai e mãe, que vai falar sobre... A gente vai falar mais sobre a Casa 4, né? Só que os assuntos são tão semelhantes e tão relacionados que, por exemplo, a Casa 4 vai falar sobre heranças, de certo modo, herança cultural. E a gente tem o Fundo do Céu como coisas que estão abaixo de nós, que são misteriosas e que estão enterradas. Às vezes as nossas heranças, elas estão enterradas, né? Às vezes nossos parentes estão enterrados, isso é um exemplo, tá? Tem coisas que também estão enterradas, tem coisas que são a própria terra, né? Às vezes a gente erra de um pedaço de terra, né? E que está abaixo de nós. Então isso também vai estar aí na Casa 4. Enfim, os assuntos são tão mesclados que é difícil separar eles hoje em dia. Portanto, daqui pra frente, Fundo do Céu e Casa 4 serão a mesma coisa. Beleza? Beleza. Então vamos continuar aqui. Bom, a Casa 4 fala majoritariamente sobre isso aqui. Então, se você quiser um resumão do vídeo, esse tópico aqui resume bem. Claro que ele vai falar de mais coisa, né? Mas esse tópico resume bem. Lar e ambiente doméstico. É claro que eu estou olhando minha colinha, tá? O que acontece? O lar e o ambiente doméstico, eles não necessariamente são físicos. O lar especialmente. O ambiente doméstico, talvez. Mas o que acontece? Eu tirei o óculos e vou colocar de novo porque não foi uma boa ideia. O que acontece? O lar é aquele lugar de conforto. É aquele lugar onde você sempre retorna pra ele pra recarregar suas baterias. Esse lugar não necessariamente é um lugar físico. E ao longo da vida a gente muda esses lugares. Mas o que acontece? Nossa experiência na Tem Realidade, lembra lá do exemplo do bebê que eu dei em outros vídeos, vai nos dizer como é que a gente se sente no nosso lar. Então pode ser que a gente seja uma pessoa que gosta muito de texturas. Por exemplo, uma pessoa que tem touro na Casa 4. Gosta muito de texturas, né? Então, em qualquer lugar que ela vá, ela coloca um paninho, ela coloca um tricô, ela coloca uma coisa assim pra variar as texturas, pra ter conforto, pra sentir um calor, né? Pra sentir um aconchego. Nem toda casa é assim. Tem gente que gosta da casa brilhante, com coisas douradas e etc, etc. Seria o caso de uma pessoa com um leão na 4, por exemplo. Não obrigatoriamente. Tem outras características, mas eu tô sendo bem estereotípico aqui, tá bom? A Casa 4 também vai falar do nosso ambiente doméstico. Então vai falar do lugar onde a gente cresceu e do lugar onde a gente quer retornar ao longo da vida. Então a gente reproduz um pouco esse lugar de onde a gente cresceu. Entende? Tanto internamente quanto externamente. Eu acho que é mais interessante a gente pensar internamente do que externamente. As duas coisas dialogam. É tudo dialógico na astrologia. Mas, se você considerar que, por exemplo, um ambiente que você vivia tinha vários vasos de planta. E você reproduz isso porque sua mãe gostava de vasos de planta e você gostava da sua mãe. Ponto. Mas a sua mãe brigava muito com seu pai. Então você se vê nessa posição, como você gostava da sua mãe, você se identifica com ela e você se vê nessa posição no seu casamento de brigar sempre com o seu marido, com a sua esposa. Entendeu? Então eu acho que é tão interessante a gente pensar internamente sobre esse lugar de conforto. que é tipo assim, olha, conforto e hábito não necessariamente te traz saudável. Às vezes você está habituado com uma coisa que não é saudável. Então pensar que é normal brigar com o cônjuge é uma coisa que você pensar, esse aqui é meu lar, meu lugar de conforto, é esse aqui que eu conheço. Mas será que isso te faz bem? É uma coisa a ser pensada. Entendeu? Pode acontecer se tiver um Marte ali na casa 4, pode acontecer se tiver um Saturno na 4, o Marte é mais provável. Tá? E bem, vamos passar para o próximo tópico. A casa 4 também vai falar sobre as nossas raízes. E quando eu falo sobre as nossas raízes, eu estou falando sobre uma herança que é tanto cultural, quanto biológica, genética e de todas as ordens que você imaginar. Então pensa comigo, você às vezes não conhece seus pais sanguíneos, mas você tem a forma deles. Entende? Você herdou isso deles de alguma forma. E quando a gente pensa em herança cultural, a gente pode considerar que há umas 8 gerações atrás, seus parentes podiam caber numa cidade inteira. Só seus tatararavós podiam povoar uma cidade. Então, quando a gente pensa em herança cultural, ela vai passando, vai passando, vai passando e chega até você. Pode ser, e na maior parte dos casos, a gente está falando da sua família de origem, o que essa família deixou para você. Talvez você não tenha muito mais do que o corpo parecido com o dos seus pais. Mas, para o corpo dos seus pais chegar a produzir você, eles tiveram que ser sustentados por uma cultura, por uma herança cultural, por alguma coisa que fez com que eles chegassem até onde eles estavam no momento em que você foi concebido, concebida. Então isso também pode ser considerado. Caso você tenha uma casa 4 muito fraca, muito mal aspectada, pode ser que você não sinta essa herança muito presente no seu dia a dia. Mas, ela existe, ela está lá porque você está ali. Entende? Você é a representação dessa herança. Mas, no caso das pessoas que conheceram os pais, que tiveram ali uma criação de uma família e tudo mais, a casa 4 vai falar sobre isso também. Vai falar sobre o que você herdou da sua família, dos seus avós, dos seus bisavós, etc, etc, em todos os níveis. Então, educação, sentimentos, comportamento, posses, etc. Não é difícil de imaginar, tá bom? O signo que tiver ali vai dizer mais ou menos como é o estilo, o tom daquela herança, e o planeta que tiver ali vai falar como você se expressa naquela região da sua vida. Por exemplo, se você tiver um marte, como eu usei esse exemplo antes, pode ser que você seja uma pessoa que procura confusão na questão familiar. Pode ser que você seja o esquentadinho da família. Entendeu? E pode ser que você puxou isso do seu bisavô, digamos assim. Entende? A psicanálise vai se debruçar muito sobre a casa 4, né? Isso é uma coisa interessante também. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, conexões com o passado. Qualquer passado? Não. O passado da família. O passado do seu clã. O passado daqueles que te adotaram e que foram seus cuidadores. O seu passado enquanto espécie. Não enquanto espécie. A espécie vai estar mais na casa 12. Mas o seu passado genético, digamos assim. E o que você viveu também. Ou seja, quando você volta pra casa, na hora de dormir, que é o lugar de maior conforto que você deveria ter na vida, não deveria no sentido de obrigação, mas que a gente espera que você tenha, nesse momento você vai pensar em tudo que você viveu. Essas memórias, essas lembranças, estar ali com os fantasmas que te sopram aos ouvidos, as coisas que você quer ou não saber, como diria Pete, isso é casa 4. Entendeu? Bom, o que mais eu posso estar falando sobre a casa 4? Segurança emocional e necessidades básicas. Isso aqui é muito interessante. Olha só, lembra que eu falei que às vezes a gente se habitua com uma coisa que não é saudável? Às vezes a gente tem a necessidade de voltar pra aquele lugar que não é saudável porque a gente se sente seguro com o que a gente já conhece. E é uma coisa assim que a gente vai de uma forma meio inconsciente. A gente corre pra aquele lugar, a gente vai pra aquele lugar e quando a gente vier a gente já tá ali. e a gente fala aí. Minha vida é um caos. Mas eu lido bem com isso aqui. Entendeu? Bem, acho que era essa parte que eu queria ressaltar da casa 4 em relação à segurança emocional e necessidades básicas. Se a gente pensar em uma família saudável, uma vida saudável, não existe uma família saudável, né? Mas assim, se a gente pensar em uma coisa relativamente saudável, de cotidiano, de hábito, etc., a gente tem a ideia de que a casa 4 vai te dar suporte pra que você... porque a casa 4 é uma das casas angulares. Lembra quais são as casas angulares? A gente tem a 1 aqui, a 1, a gente tem a 4, a 7 e a 10. São as casas angulares. elas formam uma cruz mesmo no mapa, né? Então, a casa 4 é aquela parte de baixo da cruz. O que acontece? Ela vai dar suporte pra que as outras partes da sua casa, do seu mapa, se expressem. Então, se você tiver uma casa 4 forte, bem aspectada, bem explorada, que assim, a astrologia não vai determinar, né? Você pode explorar essa casa 4, melhorar ela, etc., etc., e vivenciar ela de uma maneira mais integrada. Fazendo isso, você aprofunda suas raízes, desenvolve segurança pra poder fazer outras coisas que as outras casas vão exigir. Entende? Que é tipo assim, se você tem um lugar pra onde você retorna e se sente bem, você pode recarregar suas baterias, você pode desenvolver uma relação mais saudável com seus entes queridos, etc., etc., né? Bom, a casa 4 vai falar também da nossa relação com pai e mãe, né? Pai ou mãe. As pessoas falam, ah, mas é a 10, mas é a 4. Não, pode ser tanto uma quanto a outra, porque a gente não sabe quem foi seu cuidador ou cuidadora. Então, a gente pensa assim, quem é a pessoa que foi responsável por você na infância? A pessoa que pegou no colo, que amamentou pela primeira vez, a pessoa, porque às vezes a pessoa amamenta com mamadeira, né? Não é no peito, porque não teve a mãe, etc., etc. Mas o que que acontece? Quando a gente considera o cuidador ou a cuidadora, a gente tem que essa pessoa é como se fosse a mãe ou o pai pra aquele mapa que tá ali. E aí, em relação a 10, a 4 é como se fosse a mãe e a 10 é como se fosse o pai. Então, a 4 vai ser aquele cuidador mais próximo da gente, né? E a 10 vai ser aquele cuidador um pouco mais distante que representa a autoridade. Pode ser que uma pessoa só incorpore essas duas coisas. Pode ser que isso aconteça. Mas vamos lá, vamos voltar a falar sobre a relação com pai e mãe. Muitas vezes, e aí que eu vou ser bem estereótipico, né? Tipo família margarina pra poder exemplificar, tá? Pra ser didático. Lembra disso, na maior parte das vezes eu tô sendo didático, gente. Eu sei que cada mapa é um mapa. Mas vamos lá, se a gente pensar que a gente tem um pai e uma mãe e geralmente uma mãe, né? Pra casa 4, essa pessoa ela tende a nos transferir toda a nossa herança com hábitos, com educação, com bens, né? E várias outras coisas, com sentimentos, né? Então a gente aprende a sentir com os nossos pais, a gente aprende a falar com os nossos pais, então a gente aprende a nossa língua, nosso idioma, o que é certo, o que é errado, nosso código ético, moral, filosófico, a base, a matriz da coisa tá ali. Entende? Então é por isso que a gente fala que essa é uma casa que tá muito relacionada à sua relação com sua mãe. Se você quer começar a trabalhar essa casa 4, começa com a relação com seu cuidador, sua cuidadora ou sua mãe. Vai ser muito interessante pra você. Bem, o que mais eu posso falar? Bom, a casa 4, isso aqui não tá no meu textinho, mas eu vou falar porque eu acho importante. A casa 4, ela é a base da casa 10, digamos assim, ela não é a base da casa 10 porque as casas são meio que interdependentes, todas elas. mas, se você tiver uma casa 4 muito bem estruturada, ela vai fazer frente à sua casa 10 e você vai precisar equilibrar a sua casa 10 com a sua casa 4. Enquanto a casa 4 fala das suas raízes, a casa 10 fala do que seria a sua copa, ou seja, vai falar do seu legado, do que você vai deixar pros outros. E aí, é muito interessante você pensar que se você tiver uma raiz bem fincada no chão, é provável que a sua árvore seja forte e frondosa. Entende? Então, a gente precisa pensar que quando a gente escolhe um emprego, muitas vezes, ou o emprego que surge pra nós, que nem todo mundo tem a possibilidade de escolher um emprego, ou o nosso lugar na sociedade, aquele lugar que a gente ocupa, porque tem gente que nasce príncipe, ou seja, por causa da família, das raízes, já vai ser rei. Então, já nasceu com um lugar no mundo, né? Muitas vezes, a nossa família ajuda a determinar esse lugar no mundo. Muitas vezes, quase sempre, né? Então, bem, você precisa, e é interessante que você tenha uma boa relação, se você não tem uma boa relação com sua família, você não precisa ter uma boa relação com sua família, tá? Ninguém é obrigado. Mas, uma boa relação com a herança que a sua família te deixou. Isso é interessante. Ah, mas eu não conheci minha família. Beleza, você tem um corpo. Boa relação com esse corpo. Entende? Uma boa relação consigo mesmo, com o que você viveu, com o que você tem deixado pra si mesmo também, porque você vive a vida, vai vivendo a vida e vai tendo experiências. Montar o seu lar, guardar o seu lar interno, preservar o seu lar interno, fazer uma higiene mental, etc, etc, isso é muito importante. Entendeu? Bem, em relação ao desenvolvimento psicológico do indivíduo, quando a gente pensa, claro, eu não sou psicólogo, tá? Então, desenvolvimento psicológico e espiritual, digamos assim, do ponto de vista astrológico. Quando a gente considera que a astrologia é balanceada, é completamente balanceada, quando você tem um signo na cúspide da casa 4 ou algum planeta, mas vamos começar pelo básico, tem um signo na cúspide da casa 4, todo mundo tem um signo na cúspide da casa 4, só pra lembrar vocês, tá? É assim, nem todo mundo, porque vai depender do... Não, todo mundo tem, todo mundo tem, não tem isso não, todo mundo tem. O que que acontece? É porque eu tava confundindo o negócio com o signo interceptado, mas isso aí é besteira, não é besteira, mas não vai caber aqui dentro, tá bom? Mas vamos lá, quando a gente tem um signo na cúspide da casa 4, o signo oposto àquele signo vai ser o signo que vai balancear a nossa casa 4. Então, se você sente que a sua família, que as suas raízes têm um papel muito importante na sua vida, talvez esteja faltando você equilibrar com a energia contrária pra poder ter uma parcimônia ali naquela relação. por exemplo, você tem virgem na casa 4 e sua família é muito detalhista, muito analítica, muito crítica, você é muito crítico consigo mesmo, tem mania de perfeição e não consegue um emprego por causa disso. Olha só, você chega no emprego, você trava e pensa, meu Deus, eu vou travar aqui, eu não vou conseguir fazer esse trabalho porque eu não sou bom o suficiente. A ideia do da síndrome do impostor. bem, eu preciso cortar o bigode que ele está fazendo o meu nariz coçar, mas vamos lá. Quando a gente tem virgem no fundo do céu, consequentemente no topo do céu, a gente vai ter na casa 10, a gente vai ter peixes. Então a energia que está faltando pra você é a energia pisciana, de parar de ser analista no sentido de falar, olha, cada pedacinho das coisas e ser mais generalista e falar, olha só, deixa fluir, faço aqui, vou aceitando as coisas da maneira que elas são e aí eu consigo equilibrar essa energia e aí talvez eu possa fazer o meu trabalho, o meu serviço de uma maneira tão boa quanto eu esperava. Então é isso, está dando 20 minutos de vídeo, eu acho que esse vídeo foi um dos mais longos que eu já fiz, dava pra falar mais? dava pra falar mais. Mas, o que eu posso dizer pra vocês hoje é o seguinte, visita o blog. O blog, como sempre, vocês podem acessar pelo link na bio, tá? E o blog está muito bem feito, com muito carinho, sabe? Tipo assim, eu escrevo cada artigo pensando assim, gente, o que vocês vão pensar quando vocês estiverem lendo? Então dá uma olhadinha lá, porque eu acho que o artigo sobre a casa 4 está bem completo, tá bom? Outro recadinho, caso você queira que eu leia seu mapa astral, você pode me mandar um e-mail, como você acha meu e-mail? Na bio, está tudo na bio, tá gente? Então você vai lá, me manda um e-mail e a gente combina, beleza? Ó, beijo e até a próxima.